Oi, tudo bem? Querendo uma receita rápida, sem muito trabalho? Hoje tem uma receita muito rápida, muito gostosa, que é uma torta de frango e ela não vai no forno, não! O que você vai precisar é de pão de forma, uma torta gelada que você come. Ah, é uma delícia, vocês precisam fazer. Dá uma olhadinha! Tchau! 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 Batata crocante para finalizar. Bem macio, bem molhadinho, deixa a busa do caldo. Olha isso aqui. Nossa! É uma delícia, gente. Vocês precisam fazer isso, ó. Ou você compra o pão de forma já sem a casca Ou com essas casquinhas aqui, não desperdiça Coloca no forno, deixa ela bem crocante Depois tritura e usa como farinha de rosca Para você empanar alguma coisa, fica uma delícia O ideal é deixar essa torta sempre fechada Porque se você deixar ela na geladeira aberta Não vai ficar molhadinho E o pão precisa ficar molhado para ficar essa gostosura que é Espero que façam, aproveita, já se inscreve no canal Deixa seu joinha, até o próximo vídeo Um beijo!